Para os seus alunos, você prega a mesma metodologia que você acredita para você, da questão dos alimentos. Sim, se o aluno chega para mim e fala assim, cara, eu quero comer esses alimentos. Você consegue montar uma dieta com batata, arroz e ovo? Consigo. Ah, eu quero fazer seis refeições. Quero fazer sete, oito. Meu estilo de vida é assim. Beleza. Mas se o cara chegar para mim cru e falar assim, cara, eu quero ser saudável e ter um shape. Porque normalmente quem me procura quer os dois aliados. O que é ter um shape e a saúde. Se identifica com a sua metodologia. Olha, se eu for falar dos meus alunos, setenta por cento não utilizam esteroides. Caralho. Sim, sim. Tanto que eu tenho um pacote natural e é o que mais sai. Que é só o treino e a dieta. É engraçado isso. Não, na verdade, assim, nos meus clientes, acho que mais de noventa por cento não usa. Noventa? Noventa por cento, mano. Caralho. Esses caras pensam que, tipo, não. Então... Superman vai chegar lá já... Já ganha uma dura de brinde, né? Quem fechar três consultorias do Superman vai ganhar um brinde. Cheguei um ciclo já, né? Não, não. Pelo contrário, eu sou o cara mais chato. Os moleque vêm tudo. Não, eu quero começar. Falo, moleque, comece a treinar primeiro. Sim, sim, sim. Criar uma cultura aí de treinamento, de dieta, porra. Depois de quantos anos que você fez o primeiro ciclo? Depois de quantos anos de treino? Mano, então eu treinei dos 15 aos 19 e eu parei. Quatro anos. Aí eu voltei a treinar pra 24, pra 25 anos. Aí eu fui fazer meu primeiro protocolo com 25. Cinco anos de treino, né? Cinco anos de experiência. Sim, de experiência. E você, Rogério? Eu fui começar quando eu fui competir. Então eu já tinha seis anos de treino. Caramba, ah, é. Seis anos. É, isso que eu prezo pros meus alunos, clientes. Eu sempre falo pra eles, cara, prioridade sempre é a sua saúde. Você primeiro, você quer fazer um ciclo? Você tem que aprender primeiro a se alimentar corretamente e treinar corretamente pra poder aproveitar isso. Tem muita gente que acha que, por exemplo, um recurso ergogênico, um esteroide vai trazer um shape surreal, mas ele só vai potencializar o que você faz. Então se você tá fazendo dez, vira cem. Se você faz um, vira dez. Se você faz zero, vai virar zero. Você entende? Então o cara, ele tem que primeiro tá no melhor potencial dele, natural. E isso é uma coisa que exige um tempo e disciplina da pessoa. Se um cara, ele é bem, como eu posso dizer, bem determinado e você tá dando um caminho certo pra ele, em questão de seis meses a oito meses ele já tá preparado aí pra seguir uma metodologia. Pelo menos é isso que eu prego. Ah, é isso. Tudo depende também dos princípios da pessoa. Salve, Gorila. Você calcula macros, se sim, como? Grande abraço. Legal. Qual o nome dele? Eduardo Leme. Eduardo. Primeiramente, obrigado pela pergunta aí, Eduardo. Contabilizo sim. Se você puder conferir o último episódio que saiu na Max Titanium, lá tá tudo descrito em taxa de macros como eu tô contabilizando. Normalmente, quando eu não estou próximo de competição, vou dizer assim, faltando umas seis semanas eu já começo a contabilizar. Antes disso eu só vou ver no meu peso e vou comendo. Mas quando eu tô próximo tem que contabilizar, não tem como. Até porque você quer chegar num peso. Então, qual é a minha estratégia? Basicamente falando, é claro, né? Eu normalmente mantenho o carboidrato alto. Quando eu tô mais perto da competição, eu coloco bastante carboidrato complexo, mas o simples também. E aumento a proteína e gordura. Aí, conforme o tempo, eu vou baixando. Cada vez que eu baixo mais o carboidrato, eu aumento mais a proteína e gordura. Então, tudo depende também de como tá meu shape, como é que tá minha rotina de cardio, mas basicamente gira em torno disso. Não tem muito segredo. Agora, se for contar, eu tô numa dieta aí com... Deve estar com seis mil calorias, mano. Cinco mil e poucas, não é muito com o que eu tô acostumado a comer, né? E as frutas eu já baixei bastante. Não que eu não estou comendo frutas, até porque ainda falta aí praticamente um mês. Mas já baixei bastante. Tô mais utilizando carboidratos complexos, vegetais, no caso. Qual foi o máximo de proteína, de caloria que você já fez de dieta? Olha, não contabilizei, mas eu creio que já comi várias vezes mais de 10 mil calorias. Caralho. Limpo? Limpo. Eu só como limpo. Quanto? Limpo. 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 O que é isso?